e hoje pessoal vamos fazer doce de leite esse copinho aqui de não sei quantos gramas ele tem acho que é quase uma meia xícara e meia aí mas só que ainda vou botar mais um pouco que são três caixinha de leite tá bom eu vou só pegar aqui aí primeiro eu derretei esse açúcar tá não vou colocar tudo não vai ficar muito doce se precisar eu coloco esse resto primeiro você vai levar o fogo desse jeitinho aqui em fogo médio baixo tá aí vai deixar ele fazer que nem se fosse fazer aquela calda de pudim tá bom então vamos lá vou colocar aqui no fogo já já volto aí primeiro você vai deixar ele em ponto de calda de pudim e depois colocar o leite tá bom aí eu vou mexendo aqui quando tiver quase no ponto vou mostrar a vocês aí tá no fogo aqui embaixo tá que também não pode queimar e quando chegar meio que no ponto eu volto aqui com vocês para mostrar outro segredinho tá mas antes de tudo já comenta curte e compartilha tá bom vou deixar aqui uns vídeos também é para vocês acompanhar alguns vídeos de receitinha que eu fiz tá certo vou deixar aqui para vocês vou ver se eu deixo aqui nos cards ou qualquer coisa no comentário fixado tá certo mas não sai do vídeo depois termina esse vídeo vocês corre lá para ver aí tô aqui mexendo ó ele já tá querendo ficar moreninho ó tá em fogo baixo tá na maior boca porém que é tá no fogo baixo eu vou mostrar vocês ali de cima para ver como é que está só mexer olha só como é que tá ficando tem que derreter aqui por inteiro então vou dar continuidade aqui tá e quando tiver no ponto eu volto com vocês tá certo tem muito cuidado e aqui você disse qual se você quer mais moreninho tem mais clarinho ó vai ser que tem bem pouquinho gruminho aí vou terminar aqui de derreter ele vai ficar um pouco mais escuro porquanto que tinha mais açúcar né aí agora com muito cuidado vocês vão colocando leite pouco a pouco como eu tô aqui sozinha eu não tô achando posição para gravar tudo direitinho vou ver aqui mostrar aí o passo a passo com vocês mas tenha muito cuidado quando for fazer isso pronto aqui eu já vou desligar aqui o fogo por enquanto que é para não ter o risco de queimar e ver se não tem algum gruminho de é tem aqui na colher de pau outra dica é bom uma colherzinha de pau tá aí de capo longo para não ter perigo de respingar tá eu vou pegar aqui o leite e já já volto ó aqui tem um mas ele tá quente ele vai derreter aqui ó como vocês podem ver tá ele vai ficar moreninho eu vou fazer com esse daqui tem duas e meia tá bom aí com muito cuidado você vai derramando tem que ser com muito cuidado eu botei só um pouquinho e não se preocupa que ele vai ficar que nem virasse uma resina tá bom agora joga joga todo o leite ó ele vai ficar exatamente assim ó mas quando for por fogo ele vai derreter não se preocupa aí eu vou colocar o leite aqui já já volto com vocês que eu já fiz besteira ignora aí a bagunça que eu fiz mas postos do ofício ainda leva mais açúcar tá pessoal mas inicialmente só é isso mesmo vai depender também do tanto de leite aqui embaixo embaixo ele está extremamente duro mas não tem problema aí aqui é só ter paciência mexer e mexer e mexer aí conforme eu for fazendo aqui eu vou mostrando a vocês que é para não perder aqui o foco e não deixar queimar e vocês tem que tá mexendo embaixo ó ó conforme vai esquentando ele vai ele vai diluindo isso daqui tá certo tem que mexer tudo isso aqui ó tá desse jeito eu botei mais um copo de açúcar e aqui tá deixa eu ver se eu pego tá desmanchando já só porém pessoal acho que eu vou trocar do panela como tá aqui ó tá pequeno porque ele borbolha e faz medo a gente se queimar tá certo eu pensei que dava nessa panela essa aqui é a maior que eu tenho aí acho que vou ter colocar no cadernãozinho que eu tenho aqui porque eu sei que ele ainda vai reduzir vou esperar se ele reduzir mais ou menos por aqui assim eu deixo se não mas vai reduzir é eu vou ter que trocar de panela pra não acontecer algum desastre mas daí é só mexer vocês vão provando o açúcar se ele tá bom eu fiz só com aquele copo inicial porque não necessitava botar tudo de uma vez até porque é foi bastante leite tá então eu não tenho um como eu não trabalho com isso daqui só uma receitinha mesmo que eu faço aqui ó então é eu não tenho tudo certinho tá pessoal mas deixa aí seu positivo tá certo pessoal você que não é inscrito aproveita e se inscreva e me deixa aí sugestões de vídeo também pessoal olha só pessoal tá com acho que meia horinha ele já tá meio grosso ele já tá começando a ferver eu coloquei eu coloquei um saquinho de açúcar tá botei inicialmente como vocês viram lá um copinho desse daqui ó esse daqui só pra fazer tipo aquele caramelo tá bom e depois eu coloquei aí conforme vocês vão fazendo vocês vão dando uma experimentada ó ele já tá um pouco um pouco grossinho assim que eu coloquei assim que eu coloquei não sei se vai dar pra perceber mas eu já tô sentindo e eu acho que eu não vou trocar não então sujei aqui o fogão todo mas não tem nada não enfim aí eu vou continuar aqui mesmo com muito cuidado sempre tá bom ó quando der mais uma engrossada eu volto aqui com vocês vou mostrando aí o passo a passo tá é vou deixar aí na descrição tudo direitinho só que pessoal como eu não trabalho com doces ou algo desse tipo de faço faço só por acaso não vai estar tudo certinho tudo bonitinho mas eu coloquei um quilo de açúcar tá duas não três caixa de leite integral pode ser é normal tá bom mas é que tinha que era integral tá bom ó e vamos aí acompanhar aí acompanhar vocês vão ver como é que fica tá bom já já volta aí com vocês e sempre mexendo com muito cuidado tá pessoal olha só olha só pessoal já deu uma reduzidinha aqui tava por aqui assim ó ó ai deus seguimos aqui quando engrossar mais eu vou estar com vocês por enquanto ele deu uma reduzida então agora ele vai começar também acho que ainda vai reduzir mais um pouco pra pegar consistência tá certo olha só pessoal aqui já tá pegando consistência já deu também mais uma reduzida os três dedos aí conforme é ele vai engrossando ele vai dando uma reduzida tá bom então quando tiver no ponto é eu volto com vocês tá não esquece deixar o gostei de vocês e se inscrever você que não é inscrito tá bom pessoal vou deixar uma playlist uma playlist aqui com alguns conteúdos com receitinhas que já fiz aqui no canal tá bom então quando terminar esse vídeo dá uma olhadinha vou deixar aqui na descrição tá todo o passo a passo e uma playlist aqui com as receitinhas que eu já fiz tá certo já já volto com vocês olha só pessoal é ficou desse jeito ó nessa consistência aqui e ficou bem moreninho aí eu dividi aqui pra pra gente né pra minha irmã que foi a ai ai quem foi que me patrocina eu vou foi ela daí daí eu dividi aqui pra gente é o lado da minha mãe que eles comem pouco pai e mãe ai pra minha irmã esse daqui ou vai ser o meu ou do meu irmão qualquer um aqui dá só que esse daqui é de mãe que é pouquinho mas pai que ele come pouco e ficou desse jeito pessoal espero que vocês tenham gostado deixa aí bastante like já se inscreve pra você que não é inscrito tá certo aí eu vou só dar uma olhadinha aqui ó tá morrendo morrendo até o próximo vídeo se deus quiser